Aô meu amigo Erivaldo, o homem da área verde, aquele abraço meu querido. Ela é o lino dos teclados, de Fortaleza para todo o Brasil. Aô meu amigo Erivaldo, o homem da área verde, aquele abraço meu querido. Aô meu amigo Erivaldo, o homem da área verde, aquele abraço meu querido. Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhos tão bonitos Eu sonhei em teu palco E apertava o seu corpo sem cessar Meu grande amor Diga pra mim aonde está Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa solidão É lá o lino dos teclados, de Fortaleza para todo o Brasil. Ela sabe que é cheirosa, que é vingosa, que é bonita, que é gostosa, faz a gente endoidecer É moreninha, é bonitinha, é cheirosinha, tá na sua, tá na minha, faz meu coração doer Corpinho lindo, sorriso cheio de graça Quando ela passa na praça, meu irmão é um sufoco Eu fico louco com seu jeito maroto Ela me tira do sério, mas sei que gosta de outro Eu daria tudo pra ficar com ela Namora com ela, desfruta do seu sabor Dormir com ela, agarrada nela Ser o dono dela, namorar, fazer amor Corpinho lindo, sorriso cheio de graça Quando ela passa na praça, meu irmão é um sufoco Eu fico louco, eu fico louco Eu fico louco com seu jeito maroto Ela me tira do sério, mas sei que gosta de outro Eu daria tudo pra ficar com ela Namora com ela, desfruta do seu sabor Dormir com ela, agarrado nela Ser o dono dela, namorar, fazer amor Eu fico louco com seu jeito 할게요 Já espero ver, ela bom пока Eu desfruta o meu amor Eu fico louco, agora eu faço tome Não se sero, eu fico louco É muitoavin', não se s fro Eu não sei, mas sei normas Mas sei que você quer queira Eu do trabalho Eu fico louco Eu defensivo Então, deixa só Léo Lima dos Teclados De Fortaleza para todo o Brasil Em ritmo de choque pra você dançar Sou velho safoneiro lá no pé da serra Só tenho uma velha sanfona que restou pra mim A minha casa já virou tapera e já não presta mais Fico esperando e a chuva não cai, a chuva não cai, a chuva não cai Sou velho safoneiro lá no pé da serra Só tenho uma velha sanfona que restou pra mim A minha casa já virou tapera e já não presta mais Fico esperando e a chuva não cai, a chuva não cai, a chuva não cai Meu Deus, porque o meu sertão é tão castigado Quando o amor dorme já não tem mais gado E morrem as crianças de fome também Meu Deus, se eu não sei rezar te peço meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É assim que acaba a tristeza aqui da minha terra Nasce o algodão e o gato berra E minha sanfona volta a tocar Sou velho sanfoneiro lá no pé da serra Só tenho uma velha sanfona que restou pra mim A minha casa já virou tapera e já não presta mais Fico esperando e a chuva não cai, a chuva não cai, a chuva não cai Meu Deus, porque o meu sertão é tão castigado Onde o amor dorme já não tem mais gado E morrem as crianças de fome também Meu Deus, se eu não sei rezar te peço meu perdão Só queria que chovesse aqui no meu sertão Pra que o homem possa cultivar É assim que acaba a tristeza aqui da minha terra Nasce o algodão e o gato berra E minha sanfona volta a tocar É assim que acaba a tristeza aqui da minha terra Nasce o algodão e o gato berra E minha sanfona volta a tocar Então bicho, é o vinho dos teclados Ao vivo Alô meu amigo Cláudio da churrascaria Aquele abraço Essa é mais uma para você balançar Léo Lima dos teclados Ao vivo pra você balança balança Ai você é a minha cara Meu desejo, minha tara Meu docinho, meu prazer Ai só você é meu tema Meu xodó, meu poema É metade de mim Sei que o nosso amor é bonito Vou e volto no infinito Fazendo amor com você Sei que esse seu jeito manhoso Esse copinho gostoso Eu nunca vou lhe esquecer Também pudera se nós dois na cama faz loucuras Nosso amor não tem censura Sentimos prazer se amando assim Se eu pudesse fazer com que o tempo parasse Entre nós dois não terminasse Essa felicidade sem fim Sei que o nosso amor é bonito Vou e volto no infinito Fazendo amor com você Fazendo amor com você Sei que esse seu jeitinho manhoso Esse copinho gostoso Eu nunca vou lhe esquecer Também pudera se nós dois na cama faz loucura Nosso amor não tem censura Sentimos prazer se amando assim Se eu pudesse fazer com que o tempo parasse Entre nós dois não terminasse Essa felicidade sem fim Ela é o lino dos teclados Ao vivo De Fortaleza para todo o Brasil Olha Da primeira vez que eu estive aqui Foi pra me distrair Eu vim buscar do amor Olha Foi então que eu te conheci Naquela noite fria Nos seus braços meus problemas me esqueci Olha Olha Da segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Já não foi pra me distrair Eu senti saudade de você Olha Foi então que eu te conheci Foi então que eu te conheci Não me interessa O que os outros vão pensar Não me interessa Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não me interessa Não me interessa Não me interessa O que os outros vão pensar Eu sei Eu sei Que você tem medo de não dar certo Acha que o passado Acha que o passado vai estar sempre perto E que um dia E que um dia vou me arrepender Eu quero Que você não pense nada disso Porque quando o amor existe O que não existe é tempo pra sofrer Eu vou levar você pra ficar comigo Eu vou levar você pra ficar comigo Não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não me interessa O que os outros vão pensar Eu vou levar você pra ficar comigo Eu vou levar você pra ficar comigo Nunca mais eu vi Maria Nunca mais vi meu amor Guardo na lembrança A cor do vestido dela Eu tô roendo Eu tô cheio de saudade Meu amor Por caridade Bota o rosto na janela Eu tô roendo Eu tô cheio de saudade Meu amor Por caridade Bota o rosto na janela Eu não aguento Eu tô cheio de saudade Da dor Parece que o amor Você esqueceu de se esqueceu de mim Bateu a porta Eu tô cheio de saudade Nunca mais eu vi Maria, nunca mais vi meu amor Lado na lembrança a cor do vestido dela Eu tô roendo, tô cheinho de saudade Meu amor, por caridade, bota o rosto na janela Eu tô roendo, tô cheinho de saudade Meu amor, por caridade, bota o rosto na janela Eu não aguento tratados em ser tratador Parece que o amor se esqueceu de mim Bateu a porta, disse a Deus e fui embora A solidão me devora, agora tô roendo sim Traga no peito a minha felicidade Abra um sorriso, cheira da rosto de carrinho Aceite a dança, solta a dança e joga o laço Se tropeça no compas, caia por cima de mim Aceite a dança, solta a dança e joga o laço Se tropeça no compas, caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim Eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim Aceite a dança e joga o laço Se torta, Ribola, bursa ta ou no ec injury Aceite a dança e joga o laço Se torta,uity e tomos, caia por cima de mim Aceite a dança eanimbrada, ela já fica te digno, caia por cima de mim Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora Deixei a mulher que eu amo esperando por mim Na estrada só solidão é minha companheira No volante pensando nela eu canto assim Ninguém imagina a saudade que eu sinto agora Deixei a mulher que eu amo esperando por mim Na estrada só solidão é minha companheira No volante pensando nela eu canto assim Vai caminhando a rodando e não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que eu amo a só melodia A minha partida a gente ouvia E fico gravada no meu coração Vai caminhando a rodando e não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que eu amo a só melodia A minha partida a gente ouvia E fico gravada no meu coração Eu sei que ela espera sorrindo a minha chegada Eu toco a buzina e eu piso no acelerador Anuncio que estou chegando e ela vem pra janela E os meus olhos já estão brilhando de tanto amor Vai caminhando a rodando e não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que eu amo a só melodia A minha partida a gente ouvia E fico gravada no meu coração Vai caminhando a rodando e não pare pra nada Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio a mesma canção Nos braços da mulher que eu amo a só melodia A minha partida a gente ouvia E fico gravada no meu coração A minha partida a gente ouvia E fico gravada no meu coração Quer o seu amor agora Não há sauda de depois Seu carinho pela vida fora, antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei coberto Para enxugar Eu quero viver A vida Quero flores em vida Corridas No jardim do amor Ié, ié Eu quero viver A vida Quero flores em vida Corridas Do jardim do amor Ié, ié Do nosso amor Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe A vida nos separe Eu quero viver Eu quero viver Eu quero viver A vida Quero flores em vida Corridas Corridas No jardim do amor Ié, ié Do nosso amor Corridas 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ela é o ímã dos teclados, ao vivo pra todo o Brasil, a mochila da terra em Arrua. Quanto mais eu penso em me deixar, mas eu sinto que não posso. Pois eu não prendi a sua vida, muito mais do que devia. Quando é noite de regresso, você briga, por qualquer motivo. Eu confesso que tenho vontade, de ir pra bem longe, pra nunca mais viver. Amor, amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz, estou perdendo. A nossa vida deve ser alegria, pois eu lhe amo tanto. Já não consigo esquecer as polícias, que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Tentei impressão do amor que um dia existiu entre nós. Hoje só me resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora, e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, vim pra que nunca me deixes, meu amor. Amor, amado, amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. Com minha paz, estou perdendo. A nossa vida deve ser alegria, pois eu lhe amo tanto. Eita saudade! É o Anáudino dos Teclados, de Fortaleza para todo o Brasil. Só Deus sabe o quanto sofre o Nordestino, que vem seu sonho de menino, se acabando pelo ar. Ele sofre quando tem que ir embora, a família toda chora, mas não pode mais ficar. Entra no ônibus, de coração partido, sabe que vai ser sofrido o mundo da desilusão. Ele reza e pede pra Nossa Senhora, pra que a sua sorte agora entrega a vida em suas mãos. Eu sei que vou, vou pra São Paulo, mas vou deixando a minha fonte de alegria. Deus, por favor, me dê trabalho e a esperança de poder voltar um dia. Ele chega na cidade grande e vê, o quanto é duro pra vencer, começa logo a lembrar. Lembrar da mãe e do pai que lá deixou, dos amigos que ficou, esperando ele voltar. Feliz daquele que arranja um emprego, que sobra um pouco de dinheiro, para o Norte lhe mandar. Triste do outro, que a vida é só sofrimento, ele tenta, 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 mas não consegue trabalhar. Eu sei que vou, tô em São Paulo, mas lá deixei a minha fonte de alegria. Deus, por favor, me dê trabalho e a esperança de poder voltar um dia. Tô em São Paulo, mas vim pra cá, obrigado. Sei que é um bom estado e muita gente se dá bem. Vou trabalhando e vou ficando por aqui, mas não esqueço meu Ciara, nem a terra de ninguém. Alô mamãe, alô papai, aqui vou bem, dê lembranças pro meu bem, e a quem pergunta por mim. Tô enviando uma caixinha com presente, vai pelo seu Zé Vicente, da empresa Itaté Mirim. Tô com saudade, com vontade de ir embora, mas não posso ir agora, pois tenho que trabalhar. No mês de junho, eu de férias vou sair, me aguarde por aí, porque vou me visitar. Eu sei que tô, tô em São Paulo, mas lá deixei a minha fonte de alegria. Deus, por favor, eu só te peço a liberdade de poder voltar um dia. Eu sei que tô, tô em São Paulo, mas lá deixei a minha fonte de alegria. Deus, por favor, eu só te peço a liberdade de poder voltar um dia. Uma noite como essa, tinha que se repetir. É uma pena você ter que ir, diz como é que eu te encontro, juro que eu vou atrás. Olha, eu não vou te esquecer nunca mais. Olha, eu não vou te esquecer nunca mais. Não, não vá embora, não desapareça. Desce nessa noite e nunca mais me esqueça. Não, não vá embora, não desapareça. Desce nessa noite e nunca mais me esqueça. Uma noite como essa, tinha que se repetir. É uma pena você ter que ir, diz como é que eu te encontro. Juro que eu vou atrás, olha, eu não vou te esquecer nunca mais. Olha, eu não vou te esquecer nunca mais. Não, não vá embora, não desapareça. Desce nessa noite e nunca mais me esqueça. Não, não vá embora, não desapareça. Desce nessa noite e nunca mais me esqueça. Não, não vá embora, não desapareça. Desce nessa noite e nunca mais me esqueça. 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 Desce nº 2. Desce nº 2. Desce nº 3. Desce nº 3. Por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de mel Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de mel Vai trair o marido em plena lua de mel Meu amigo Maurício, da churrascaria Rodízio, aquele abraço meu irmão Léo Lima dos Teclados, de Fortaleza para todo o Brasil Alô meu amigo cheiro da terra e São João Guaruru Queria saber qual o meu pesadelo Sem nenhuma vida seria o medo Seria acordar não estar com você Chega da tremedeira, uma na barriga Quem ama demais não suporta a briga Se homens demais faz a gente sofrer Mudando de assunto, cê tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar, você nem acredita Se eu tava brigando, eu nem lembro o porquê Pra que brigar, se o amor é isso É uma espécie de vício Mil maneiras de querer Pra que brigar, chora e implora Pois bem sei que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto, cê tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você Mas se eu te contar, você nem acredita Se eu tava brigando, eu nem lembro o porquê Pra que brigar, se o amor é isso É uma espécie de vício Mil maneiras de querer Pra que brigar, chora e implora Eu pensei que nessa hora Vai me dar vontade de você Alô, meu amigo Isaías Alô, amiga Jorna Aê, no São João Baroni Alô, Gordinho Paredão Silva Mudando de assunto, cê tá tão bonita Basta só um beijo e logo ficar No vídeo que você gostar Apaixonado, querendo te amar Quando te olhei, parado fiquei Já imaginei nós dois no altar Hoje estou aqui te pedindo pra casar E ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero, pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Mas você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Basta só um beijo e logo ficar Apaixonado, querendo te amar Quando te olhei, parado fiquei Já imaginei nós dois no altar Hoje estou aqui te pedindo pra casar E ao seu lado é o meu lugar Estou sendo sincero, pode acreditar Achava que nunca ia encontrar A pessoa certa pra poder amar Mas você apareceu e fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Amor infinito Amor infinito Com você quero casar Amor infinito 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 Me dói acreditar que você está amando outra pessoa E não vai mais voltar, e não vai mais voltar Léo Lima, dos teclados, no ritmo que você gosta Mais um dia vendo o sol nascer, eu não dormi pensando em você Mais um dia vendo o sol nascer, eu não dormi pensando em você Não faz isso não, tem dó de mim, porque não fiz nada pra sofrer assim Não faz isso não, tem dó de mim, porque não fiz nada Porque você acredita em todo mundo e não confia em mim, em mim Você foi embora e levou uma parte de mim, de mim O telefone tocou, será que é meu amor? 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 Mais um dia vendo o sol nascer, eu não dormi pensando em você Mais um dia vendo o sol nascer, eu não dormi pensando em você Não faz isso não, tem dó de mim, porque não fiz nada pra sofrer assim Não faz isso não, tem dó de mim, porque não fiz nada Porque você acredita em todo mundo e não confia em mim, em mim Você foi embora e levou uma parte de mim, de mim O telefone tocou, será que é meu amor? 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 Léo Lima dos teclados No ritmo que você gosta As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpas não curam mais O coração que vive a sofrer Me esqueça Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade Não há Distante Bem longe De um grande amor Que sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende Não entende nada As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpas Desculpas não curam mais Desculpas não curam mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça